E aí, Lu? Já está na hora de providenciarmos a sua cadeira de rodas. Eu quero também que você conheça a sua terapeuta ocupacional, a Graziella. Eu já estou vendo com ela a sua cadeira, que deve ser adequada ao seu tamanho, bem confortável e especialmente linda. Linda, tem que ser linda. Larissa, eu não vou precisar de uma cadeira de rodas. Eu vou ficar boa. Eu sei. Lu, a cadeira de rodas, ela vai te ajudar a se recuperar. Ela não é um símbolo de limitação, de invalidez, não. Pelo contrário, ela vai te dar autonomia, entendeu? Eu não vou de cadeira de rodas. Eu não fiquei semanas e semanas dentro desse hospital, aguentando tudo o que eu aguentei para sair numa cadeira de rodas. Você vai sair como, Luciana? Você me explica para mim para eu saber. Você vai sair como? Você vai sair carregada daqui? E aí sim você vai parecer muito doente. Você não está doente, Luciana. Você está ótima. Olha para você. Então, gente, mas é isso aí. Quem sabe até o dia de eu ir embora eu não vou melhorar. Mas eu não vou sair numa cadeira de rodas. Deixa eu tentar te explicar. Luciana, você teve um acidente muito grave. Muito grave. Aí você teve que ficar aqui no hospital para começar a sua reabilitação. Agora, o seu corpo tem uma sequela, tem uma paralisia que precisa ser tratada, entendeu? Lu, a sua vida continua. Quanto mais rápido você se aproximar de quem você era, é melhor para você. Hum? Eu tenho medo. Será que vocês não entendem isso? Eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui para frente. Eu não sei. Quer dizer, eu sei sim. Tudo o que eu fazia, tudo o que eu gostava de fazer, é isso. Eu não vou mais poder fazer nada disso. Deus do céu. Eu pensei que tudo isso fosse passar rápido, que tudo isso fosse melhorar. Ai, está demorando tanto. Eu não quero ficar presa numa cadeira de rodas. Eu não quero ficar presa numa cadeira de rodas, Miguel. Eu não vou. Meu Deus do céu, eu preciso voltar a desfilar. O que é isso? O tempo está passando para mim. Eu lutei, eu lutei tanto pela minha carreira. Vocês não sabem quanto, justamente agora que estava indo tão bem. Isso não é justo comigo. Isso não é justo. Calma, Luciana. Calma, calma. Olha aqui. Uma coisa de cada vez, Lu. A gente não está falando de carreira, não estamos falando de nada. A gente está falando de sobrevivência, Luciana. Você está viva. E está recomeçando, sim. Não tem como a gente negar isso. Está recomeçando. Eu... Eu entendo. Eu entendo o seu medo. Mas olha... Está todo mundo do seu lado. Os seus progressos são visíveis. Está todo mundo do seu lado. Tenha um pouquinho mais de paciência com você, Lu. Um pouquinho mais. Porque todo o resto pode esperar. Todo o resto, inclusive a sua carreira. Entendeu? Você está viva, Lu. Entende? Eu não vou de cadeira de rodas! Eu não vou! Não!